Então galera, esse vídeo aqui não merece uma entradinha legal e com a musiquinha irada do Van Depp Vocês vão ver porquê Ah, e a musiquinha que todo mundo me pergunta Pelo menos as pessoas falam que a entrada é legal A música é do Willie Deville, chamada It's So Easy Vou colocar o nome aí pra vocês E então, hoje é sexta né, sexta noite Eu cheguei sexta-feira, descobri que era Newktown 24x7 Cheguei em casa tarde, decidi jogar um pouco de Call of Duty No Black Ops Já que é o último Newktown 24x7 antes de Modern Warfare 3 E eu gosto, eu gosto do mapa, eu gosto da ideia Porque você vê que os servidores brasileiros geralmente Hoje em dia tá difícil achar um jogo E quando tem Newktown 24x7, você vê os servidores cheios E isso é bom, mas às vezes tem os clãs Ou parece uma galera que é meio doida assim Irmão, senta lá e eu jogo sozinho às vezes Mas, então Aí eu decidi jogar um Demolition Quer dizer, foi votado o Demolition E eu tava jogando com o time, que obviamente Obviamente não né, mas Não sabia jogar muito bem o jogo E até que tava tentando defender Deles de plantar a segunda bomba na AI Que é muito difícil É mais difícil plantar na verdade Mas sempre nesse jogo tem alguém com chopper Porque o cara fica campeirando Não sei se sabe, acontece com vocês também Aí eu fui ó Aconteceu uma coisa Que É inexplicável Aí, aconteceu aí Vamos se ver Eu vou deixar Vocês se verem o replay sozinho Pra vocês verem Se vocês entenderam O que aconteceu Tá bom? Já volto Eu vou deixar Se você percebeu que eu tava defusando a bomba Não sei se fala defusando Agora ficou E alguém Tava com second chance do meu time do lado Morreu Eu revivi ele Tanto que você vê que aparece medic Não defusei a bomba Ele sobreviveu A gente Perdeu o jogo, eu acho A gente acabou perdendo o jogo E é isso E por isso que eu falo Que uma second chance É uma praga Você sabe o que foi a peste negra? A peste negra foi Uma praga Acho que no século 15 Ou 14 Que matou umas 50 60 milhões de pessoas Na Europa E pra mim Eu não tô falando Não quero ofender ninguém Eu sei que tem gente Que usa second chance Mas eu te garanto Que arrastar a bunda no chão Não vai te ajudar Não vai ajudar teu time Se você quiser melhorar no jogo Tem os outros perks São assim Contribuem Pro teu desenvolvimento Desenvolvimento com o jogador E por isso que eu falo Que é uma praga Pra mim Uma praga Seria Algo ruim Que começa a crescer Se expandir E tá tudo Em volta de você E você tá preocupado com isso E se isso não é o second chance Não sei o que Então Bom fim de semana pra vocês A não ser que você tá vejando Na segunda Se esteja vendo isso na segunda Que aí né Segura é um saco Um abraço a todos aí 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 Obrigado.